Agora o trem vai ficar chique, hein? Agora sim. Gente, é o seguinte. Sempre tem aquele modão sertanejo que toca o coração da gente. É verdade ou não é? E essa aqui eu quero todo mundo cantando junto comigo. Mais ou menos assim, meu dão. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, a tendência é o pedido Mas te esquecer é bobagem, é tempo perdido Quem quiser cantar, fica à vontade, vai! Ainda ouvei, sorrere e saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato este amor ou me mata o ciúme? E aquela assim que lembra, vem comigo! Vê que me adianta viver na cidade Pra felicidade não me acompanhar Abra o meu sertão, eu quero voltar Ver as madrugadas, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, eu saio a galopar E vou escutando o gado berrando O sabiá cantando no jequitibá Alô! Alô, mulher bonita dos cabelos compridos Maior que seus cabelos é só o chifre do seu marido Da minha mãezinha Já telegrafei e já me cansei Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei Tentei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passou o tempo que eu não desisto de te amar Gente, sempre tem aquela moda Que marca a vida da gente E essa aqui eu tenho certeza que já marcou a vida de muita gente que tá aqui hoje Quem souber, solta a voz comigo e vença O tempo passou e eu sou brincalado Eu ia dizer que estava apaixonado Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Quem já sofreu de amor? Solta a voz agora, vai! Quem já sofreu de amor? 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 Eu vou negando as aparências Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim A paixão Você tá doido? O trem fica gostoso demais da conta, hein?